Esse é o Momento de Meditação. Eu sou Isabel Martins e convido a você a um momento de silêncio, de paz e autoconhecimento. Sente-se em um lugar confortável, seguro, com a coluna ereta, com as mãos espalmadas para cima. Feche os olhos, inspire, expire lenta e profundamente. Vai trazendo a consciência para dentro do teu corpo. Observe teu corpo, observe os batimentos cardíacos, veja se há algum desconforto, algum pensamento insistente e como se ele fosse uma nuvem no céu. Deixe-o passar, deixe-o ir. Respire lenta e profundamente, em um, dois, três, segura, exale em três, dois, um. Se aparecer algum pensamento, deixe que ele passe, como se fosse uma nuvem no céu. Leve sua consciência para sua garganta, observe um ponto de luz azul clarinho, lindo, que vai se expandindo, crescendo, se movimentando de forma circular e vertiginosa no sentido horário. À medida que essa luz vai crescendo e se ampliando, você se percebe com maior capacidade de se comunicar. Percebe suas emoções mais claras e com incrível capacidade de ouvir e de ser compreendido. Agora, harmonizado, assertivo, satisfeito e seguro, você segue para o seu dia, sentindo o prazer de se comunicar livremente. O Momento de Meditação é uma produção da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas da Alesse. Roteiro de Isabel Martins e Isabel Teixeira.